Mega Motor Truck, prepare-se e comece montando! Curta esta real experiência de consertar um carro! De simples montagem e fácil instalação, conta com várias ferramentas para montar e desmontar o Motor Truck. Simule o alarme via controle remoto com 3 funções diferentes, com efeitos de luz e som. Design portátil e painel interativo que simula um painel de um carro de verdade. Uma experiência incrível de brincar de faz de conta despertando a criatividade. Mega Motor Truck, construa esta brincadeira mágica! Música